Olá, me chamo Camila Suzin e vou apresentar uma visão geral do meu trabalho de conclusão de curso da graduação de Engenharia Mecânica, cujo tema é a análise da eficiência energética e das emissões de gases de efeito estufa em um veículo de passeio com diferentes misturas de etanol e gasolina. Atualmente, sabe-se que uma das maiores preocupações mundiais é a emergência climática, e junto dela o seu maior vilão, o efeito estufa. O uso do etanol como biocombustível desperta interesse, visto que é uma fonte renovável e com produção de larga escala no Brasil. Ademais, é compatível com os motores flex-fio. Com isso, o objetivo do presente trabalho é verificar se o uso de etanol atenua a difusão dos gases e favorece o consumo de combustível para que este seja feito de forma eficiente. O etanol apresenta várias vantagens em relação ao seu uso como aditivo na gasolina. Dentre elas, as principais estão relacionadas com a sua composição. Apresentando os resultados obtidos por meio de simulação pelo software Green, foram gerados valores de emissão de CO2 bruto e emissão ponderada de CO2, que foram tratados e posteriormente utilizados para realizar o cálculo da eficiência energética proporcionada por cada mistura em análise. Conforme é possível se observar nos gráficos 1 e 2, a eficiência energética e o consumo estão relacionados por meio de uma relação inversamente proporcional, posto que quanto maior o teor de etanol presente na mistura, maior é seu consumo específico e menor é sua eficiência energética. Entre a 10 e a 85, há uma queda de 7,19% na eficiência energética e um aumento do consumo específico de 37,14%. O aumento do consumo específico de combustível está diretamente ligado ao fluxo de combustível e também ao poder calorífico inferior de cada um. Conforme o teor de etanol aumenta, há necessidade de um fluxo de combustível maior, devido à razão estequiométrica de ar e combustível que é menor para o etanol. Além da razão estequiométrica de ar e combustível, o poder calorífico inferior também interfere diretamente na curva de fluxo de combustível, como está apresentado no gráfico 4. Por último, foi avaliada a eficiência térmica e a relação de gramas de CO2 com o teor de etanol. A eficiência térmica do motor representa a fração de calor que é convertida em trabalho, assim relaciona-se à potência indicada com o fluxo de combustível e o poder calorífico inferior do combustível. O cálculo da eficiência térmica também pode ser feito utilizando o consumo específico de combustível, que representa a taxa de fluxo de combustível por unidade de produção de energia, multiplicado pelo poder calorífico inferior. A redução da energia de combustível mostrada no gráfico 5 gera perdas em eficiência térmica. Com isso, há uma relação de proporção direta entre a eficiência térmica e o poder calorífico do combustível. Em conclusão, a mudança do teor de etanol para um teor entre 40% e 85% melhora consideravelmente a emissão de CO2, CO, hidrocarboneto e inox. Em compensação, o aumento considerável do consumo específico de combustível em 37% é um resultado negativo. Com isso, levando em conta a importância da diminuição dos gases de efeito estufa em termos ambientais e considerando que no presente estudo, feito com o veículo provido de tecnologias e motor atual, não há nenhum resultado negativo suficiente para sobrepor o resultado positivo obtido no quesito das emissões. E é plausível dizer que ajustar o teor de etanol para um teor maior do que 27% proporcionaria mudanças importantes para o objetivo mundial de atingir a neutralização de carbono e, consequentemente, diminuir o efeito estufa.